Vem a rachada e rir no meu espetáculo. Só besteira. Pela primeira vez em Moçoró, dia 5 de agosto, no Teatro de Zui Rosado. Participação de Dion Queiroz e Keké Dentão. Preciso tá mais barato do que feijão. Mas é só se comprar logo, viu? Vem, 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 vem. Você vem? Apoio TCM10, 95FM e Rede Queiroz. Ingrésse anticipado, Sabores Airene e Ótica Diniz. E aí, meus gostosos e gostosas do YouTube. Tudo bom com vocês? Olha, hoje o vídeo é mais uma paródia, né? Ciel Duarte preparou, também participou do clipe. Olha aqui, Zuzu participou do clipe. Participou Juninho Staveniste, o canal Tá Loucuro. Harrison Veras, o canal de todo mundo, tá aqui na descrição do vídeo. Já se inscreva no canal e deixa o seu like aí. Bora pro clipe que é o que interessa. A música é Seu Poliça, vai! Fui correndo pro mar Dor de barriga me pegou inesperadamente E no meio de tanta gente Eu saí rapidamente Acho que a galera na praça também ouve o meu som Que não deu pra segurar E pra me aliviar Fui correndo pro mato Até melei meu sapato Que pra poder disfarçar Eu jogava no celular E agachada no mato Arriei o meu bar Que alívio a dor passou Mas a catinha ainda ficou Música Música Legenda Adriana Zanotto